A Chuva Bem, já está dormindo, só eu acordado Ainda resta em seu rosto, pingos de suor O sol não invade o seu corpo, depois o amor Deixe a chuva lá fora, cair pra valer Não tenho pressa de ir embora, se estou com você Por mim pode passar mil horas para o amanhecer Esta é minha noite, glória, amor e prazer Deixe a chuva lá fora, cair pra valer Não tenho pressa de ir embora, se estou com você Por mim pode passar mil horas para o amanhecer Esta é minha noite, glória, amor e prazer Não tenho pressa de ir embora, se estou com você Por mim pode passar mil horas para o amanhecer